Quer comprar Gift Cards com Cashback pra Smash Legends, Play Store, Console e muitos outros serviços? Rei dos Coins é o lugar certo, link na descrição. E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Leva falando mais uma vez e bem-vindos a mais um vídeo. Galera, concluímos aí então o guia básico de todas as lendas e eu tô aqui pra fazer alguns updates, beleza? Algumas considerações sobre três lendas que vocês estão vendo no título. A Gold, a Rainha Bruxa e o Neve, tudo bem? Eram lendas que, claro, eu fiz, eu não tinha tanto conhecimento com eles, eu aprimorei minha gameplay com os três. Na verdade, a Bruxa tinha bastante, mas enfim, teve a questão do rework e tudo mais. E aí eu vou contar se vale a pena o novo ar ou não. Mas eu quero falar primeiro da Gold aqui, tá? Então primeiro agradecer ao Hydra que fez um excelente comentário. Mano, vai lá ver o vídeo do guia da Gold, vai nos comentários. O Hydra fez vários comentários, todos muito pertinentes, tudo bem? Então antes, galera, eu utilizava aqui o talento supremo, beleza? E o Ted não é uma chatice, que reduziu o medidor de carga necessário pro supremo em 20%. Mas o que eu percebi? O supremo dela é bacana, cara, é bacana. Mas talvez mais do que 20% de recarga, vale a pena focar no ataque básico dela, que é excelente. Isso quando eu gravei o vídeo eu já sabia. E na sua skill, tudo bem? Então eu quero falar pra vocês primeiro qual que é o problema aqui do show de arrepiar. Aumenta o dano do supremo em 24%. Isso aí tudo bem, só que, parando pra pensar, ela é suporte. Então você não precisa aumentar o dano do supremo, sabe? E aí aplica o efeito de marca de spray em oponentes atingidos pelo ataque final do supremo. Os aliados que atingirem inimigos com a marca recuperam 140 de vida. Então é bacana porque você vai fazer os seus aliados recuperarem vida e tudo mais. Mas galera, parando pra pensar, esse supremo não é tão interessante assim. A não ser que você quisesse fazer uma Gold totalmente full dano mesmo, tá? E aí, tipo, vai estar o dano do supremo aumentado em 24%. Você colocaria a espadinha vermelha, o raio amarelo, beleza. Mas não é o meu caso, tá? Então qual que foram as skills que eu preferi, cara? Eu preferi o agite antes de usar. Que o tempo da recarga das habilidades é reduzido em 0.7 segundos cada vez que atinge um inimigo com ataque básico, beleza? Essa aqui é muito boa. O agite antes de usar acaba sendo o meu talento principal, por assim dizer. Então o foco no sentido da recarga da habilidade, beleza? Que é o spray dela, que é uma mecânica muito bacana, tá? E eu coloquei o xilique, que é, se a habilidade não estiver disponível, sempre eu vou estar utilizando o spray, né? O dano do ataque básico eu vou aumentar em 36%. Então, pô, Lefa, você falou do dano, mas aí você está usando o xilique. Sim, galera. Porque aqui é algo constante. Eu sempre vou estar utilizando a skill. Fora que você tem o combo, né? Skill e ataque básico, que é, cara, certeiro assim. É muito eficiente. E aí você vai estar dando mais dano no oponente. Claro que, galera, por exemplo, eu poderia utilizar aqui o agite antes de usar. E o tédio não é uma chatice, tudo bem? Pra reduzir o supremo. Mas eu vi que não tem tanta necessidade. Mas, eventualmente, eu posso estar trocando entre essas duas. Mas, definitivamente, o agite antes de usar, eu acho que é super interessante, tá? Pra você sempre ter a habilidade em mãos. Afinal, até o ultimate, ele só é interessante. Se você tiver marcado os players, né? Os inimigos, os adversários com o spray. Então, por isso, eu acabo sendo utilizando ele. E esse talento aqui, cara, que é a cor perfeita, recupera o equivalente a 50 de vida. As lendas que atacam o oponente com a marca de spray. A quantia adicional de recuperação aumenta cada vez que a gold sobe de nível, né? Que o nível da gold sobe. Eu não acho que seja interessante esse daqui. Embora seja pra curar, tá bom? Então, realmente, fica entre agite antes de usar, xilique e o TED não é chatice. Então, você pode utilizar agite antes de usar e xilique ou agite antes de usar e o TED não é chatice, tudo bem? Então, olha só como que é diferente, galera. Vamos testar aqui pra vocês entenderem. Você vem aqui, ó. Você vai lá utilizar... Olha lá, mano. Olha isso, galera. É por cada hit. Então, olha que bacana. Você demoraria aí, cara, 6 segundos, né? Quase 7 segundos ali pra recuperar, beleza, o seu ataque. Mas você só fazendo um combozinho aqui, ó. O tempo já cai pra 3, 2 segundos. 2 segundos e meio. Então, assim, é muito eficiente, pessoal, tá? É muito, muito eficiente mesmo. Então, acaba sendo bacana demais. Tem esse combo aqui também, né? Pulo skill e ataque básico. Mas, cara, você vai sempre desse jeito aqui. Você vai sempre ter o spray, beleza, na sua mão. E por isso que eu acho que essa habilidade a gente precisa de usar acaba se tornando aí indispensável, tudo bem? E essa daqui é a questão do ataque básico, né? Você vai estar dando um dano mais bacana. Mas se você não quiser, beleza, focar nesse ataque básico, assim como eu falei do Ultimate dela, você pode estar utilizando aí o Dead Não É Chatice, que vai estar reduzindo o medidor de Supremo em 20%. Lembrando que a Gold tem um tempo de recarga normal no Ultimate, tá bom? Então, não é extremamente necessário. Diferente das lendas que tem velocidade de carga lenta. Aí sim seria necessário. Bom, dito da Gold, galera, agora vamos aqui, beleza, para a Rainha Bruxa, tá? A Rainha Bruxa, atualmente, o meu kit está desse jeito aqui. Leve como uma pena, galera, é o que eu falo. É o talento principal. Eu vejo sempre como o melhor talento para a Bruxa, tá? Claro que se você estiver num X1, esse talento leve como uma pena não faz sentido nenhum. Mas eu acredito e espero que você não jogue a Rainha com a Rainha Bruxa no X1. Que você jogue com ela, beleza, aí no domínio. E para domínio, cara, o negócio é segurar ponto. Então, essa daqui é muito bacana, que vai aumentar o dano do ataque básico aí em 20% e o pulo em 22%. Depois que teve a mudança na Bruxa, o ataque básico do terrestre dela tá muito mais rápido. Tá tipo um tirador. Então, bacana você ter esse dano aumentado nesse ataque básico, tanto no aéreo, né? Quanto no terrestre. E o pulo em 22% é o essencial. É esse o motivo que eu uso, eu pulo em 22%, tudo bem? E o Ultimate, galera, o talento supremo eu estou utilizando, né? Que é o número de esferas mágicas lançadas ao usar a habilidade aumenta para 5. Mas o tamanho da área de explosão de esferas diminui e cada esfera causa 173 de dano. Eu tô utilizando ele, tá, galera? Eu testei e eu gostei. A Lefa é o único definitivo? Galera, não é. Tá bom? Esse daqui, cara, que cada vez que uma lenda adversária for atingida com ataque básico, o tempo da recarga ser diminuído, não acho que vale. Diferente da Gold que vale, esse daqui não acho que vale, tá bom? Tanto que é o único que eu não tenho maximizado. Esse aqui que é o remover restrição, que reduz o medidor da carga necessária para o Superman 24%, cara, é bacana, pô, é bacana o Ultimate ali e tals, né? Mas também não acho que seja necessário. Lembrando que o tempo de Ultimate da Bruxa, beleza? É aí normal também, não é lento, né? Como algumas outras lendas. Então, assim, não é tão insano assim você lutar. Você mesmo sem utilizar o talento para diminuir o Ultimate, você vai estar com a ult ali algumas vezes na parte D. Vai estar ultando no meu pensamento o suficiente, tudo bem? Agora, o Maldição já é diferente. Os inimigos atingidos pelo Supremo são transformados num sapo gigante. E aí, detalhe, o dano contra os inimigos aumenta em 100% quando eles estiverem mutados. Isso aqui é muito interessante. Esse talento é muito interessante mesmo, galera, tá bom? Se você não ligar para aumentar o seu pulo em 22%, e falar, pô, Lef, eu acho que essa skill não é tão interessante, embora segure o domínio. Então, galera, beleza, coloca o Maldição no lugar do Leve como uma pena, tudo bem? Ou até mesmo o Maldição no lugar do Espelho, Espelho meu, que é o seu Ultimate, né? Eu não diria que é impossível, beleza? Em alguma temporada, em alguma partida, você me ver utilizando o Leve como uma pena, mais o Maldição, beleza? Porque esse talento raro é bacana, pô, é bacana, mas não é indispensável, tudo bem? Então, esse talento aqui talvez até hoje seja o melhor talento dela. Então, você colocar Leve como uma pena e Maldição, beleza? Ou Leve como uma pena e Espelho, Espelho meu, enfim, vice-versa, ou colocar o Maldição no lugar do Leve como uma pena, faz sentido. Ou Maldição no lugar do Espelho e Espelho meu. Na minha opinião, esses três aqui são o kit principal dela. As outras duas não compensam, beleza? Mas essas foram, basicamente, o meu entendimento sobre a Bruxa. Agora, galera, vamos para o Neve, tá? Vamos para o Neve e eu vou explicar para vocês a mudança dele. Olha só, galera, o Neve atualmente está assim, tudo bem? E eu preciso explicar algumas coisas para vocês. Primeiro, cara, o Perseguição, se você não sofrer nenhum dano por 3 segundos, aumenta a velocidade de movimento em 12% e o dano do ataque básico por 16%. É bacana, tá? É um talento que funciona. Mas, cara, eu normalmente não fico tanto sem tomar hit. Eu vou para cima, eu quero bater a porradaria. Então, eu acabo não utilizando isso daqui. Mas, claro, por exemplo, pô, você pegou o domínio e os três adversários morriam. Você vai ativar esse talento de perseguição. E aí você vai ter mais move speed, o que é interessante. Então, não é um talento ruim. Não, é um talento que faz sentido. Para mim, nesse momento, eu acho que não é tão interessante, mas faz sentido. Você vai ter a velocidade de movimento em 12% e o dano do ataque básico em 16%, beleza? Agora, galera, a maçãzinha, que é o golpe secreto. Cada vez que uma lenda adversária for atingida com o ataque básico, o tempo de recarga da habilidade é reduzido em 0.4%. É bacana, porque você pode utilizar skill, ultimate e ataque básico. E aí você vai estar com a skill praticamente de volta novamente, beleza? É bacana, mas ainda assim não é o que eu estou utilizando, não é mesmo? O Pespicace, galera. Se a habilidade não estiver disponível, o dano do ataque básico aumenta em 32%. Então, é para aquele combo. Skill, ultimate e ataque básico. Você vai procar aí com o ataque básico dando 32% a mais de dano, o que é muito bacana, tá bom? Porém, o que eu estou usando nesse momento? O lâmina arrasadora. Por quê, galera? Deixa eu explicar para vocês. No nível máximo, ele dá 32% a mais de dano no ataque básico, tá? Só que aqui, galera, quando você usa o Supremo, o dano da habilidade aumenta em 50%. Então, cara, vamos fazer um teste bonitinho? Vamos fazer um teste legal? Vamos lá. Primeiro, vamos utilizar aqui, tá? Ultimate Skill. Então, de 6.000, o bot fica com 2, 8, 4, 6. 2.846. Agora, vamos colocar o Pespicace, tá bom? Vamos fazer isso aqui, ó. Você tira mais vida, certo? Só que é mais difícil você fazer esse combo. Não é sempre, né? Eu só queria mostrar para vocês as diferenças. Não é sempre que você vai conseguir com 1.578, deixar o cara. Mas, claro, funciona. É muito eficiente, sim, galera. Mas não é sempre, tá bom? Olha esse daqui, por exemplo. 2020, eu não consegui acertar todos os hits. Aqui, ó. Acertei todos. 2, 3, 7, 8, tá? Se não procurar, já é muito menos de dano. Então, tem que levar isso em consideração também. Ali, você usando Ultimate Skill, nunca vai procurar o raio. Porque é um hit só, né? Ou conta com mais de um hit. Acho que é um hit só, tá? Vamos esperar aqui para ver. Na verdade. Vamos esperar aqui para ver se proca só com a skill. Eu acho que não proca. Não, proca sim, né? Mas, enfim. De qualquer maneira, o que é melhor ainda, na verdade, né? Proca, então faz mais sentido o outro. Que é a sequência precisa dar mais de dano. E é isso. Fora que tem o sentido, galera, de você fazer o seguinte, ó. Ultimate Skill. E no finalzinho conseguir se reposicionar também para encaixar mais destaque básico. Tem gente, cara, que, por exemplo, utiliza... E eu já vi isso e não é uma coisa ruim. Tem gente que utiliza tanto Perspicácia para o combo, né? Com aí, skill, ultimate e ataque básico. Quanto o Lâmina Arrasadora, que é ultimate e skill. Então, utiliza Perspicácia aqui e Lâmina Arrasadora aqui. Faz sentido também. Não é algo, beleza, ruim. O Neve, ele tem muitos talentos bons. Os cinco talentos dele, na verdade, são bons. É tipo o Peter, tá? E aí, dependendo do seu estilo de gameplay, você pode adaptar. Mas a minha escolha foi essa, galera. O raro eu acho que é bacana. Porque quando você ajeta uma lenda, o tempo de recarga da habilidade reinicia. E você restaura 20% da vida. Esse, para mim, é muito bom, tá? O raro eu acho que ele é meio que indispensável, cara. Porque, por você resetar a sua skill, não é nem pelo 20% da vida. O 20% da vida é um bônus. Mas você resetar a sua skill é muito bacana. Então, para mim, esse daqui fica, beleza? Porém, aqui eu estou realmente utilizando o Lâmina Arrasadora. E, cara, quando você acerta esse dano, é gigante. Quando eu uso, né? Ultimate, beleza? Skill. E aí, no final, deu para usar ainda o Ultimate mais uma vez. Mais ataque básico. Não tem como. É obliterador, tá bom? Mas se você utilizar... Então, leva, resumo para a gente. Beleza. Você pode utilizar o Zelo e o Lâmina Arrasadora. Você pode utilizar o Zelo e o Pespicácia. Você pode utilizar o Lâmina Arrasadora e o Pespicácia. Ou você pode até utilizar o Golpe Secreto. Beleza? Faz sentido, ataque básico vai reiniciar ali. E esse daqui também é interessante. Mas, para mim, fica realmente entre esses três. Tá? No estilo da gameplay. Mas esses dois também são bacanas. Não são ruins. Ok? Mas aí, desses três, você vê o que melhor se adequa para você. O combo que você mais costuma fazer na partida. E esse tipo de coisa. Tudo bem? Pessoal, é isso. Muito obrigado vocês que assistiram. Até a próxima. Valeu, falou, fui.